Música Um passeio tranquilo Para um cowboy do gabarito Do Vandinho, esse touro não precisou De muito espaço, rodou na pequena área E ele não fica naquele lugar Ele vem girando para trás, ele começou Perto dos breves e vem girando para trás Naquele momento ele diminuiu um pouco do ritmo E voltou a girar na mesma Intensidade de novo, é o Moneyball É o touro do dinheiro 84,75 Campeão em Londrina, Araxá Campeão em Sumará, prefeito Giovanni Olha só, João Pedro, é todo ditado É máquina sobre máquina É pedra sobre pedra Anda para fora, Magno Alves, condomínio Condomínio, BSM, bateu por ali Encaixou, rodomião, jogou e gira Trabalhou de braço, grita meu povo Perdeu a direita, só dois Queira, pula fora É show do Magno Alves Quem gostou faz barulho Olha aí, alto o pequeno Invicto, invicto na competição Montou em dois, falou em dois Agora, olha esse ditador No mesmo lugar, ele dá três pulos Um, dois, três Aí ele entra girando E a tranquilidade do Magno em cima do túro Postura reta, ereta Braço a meia altura Chegou até olhar para o retrovisor Ele usa o braço esquerdo A mão esquerda como um retrovisor Olhando para os calvois que estão para trás Dois tonos montados Vai ser avaliado Vocês estão aí, bom pequenininho O Toro é mascarado Tudo da companhia Calvoi West Melhor competidor da série em 2018 Tricampeão de Turama Picanqueu é Itapaz Picanqueu é Monticeu e Nimeira Tem o nome também Comendador Gomes lançando por lá O Toro é mascarado Da Calvoi West O boi vai na tua mão, na tua mão Falta do boi, leva Jogando em cima da pinta para Paranê Vai pular Falamão de Falamão de O veterano experiente Marco Antônio Braguiroli Ele sabe que esse Toro Vai jogando todo mundo para fora É por isso que ele contorna a cintura Na medida exata O lance de você parar em Toro É jogar o corpo para o lado certo No instante correto Ontem esse Toro Terrubou o Nego Ali, naquele giro É por isso que ele inclina o corpo para dentro Olha a coluna dele Colocando o corpo para dentro Vencendo a força centrípeda Vamos ver a nota, Braguiroli Vocês são eles Vamos ver O Toro é 5 a 8 de dezembro Tem o mercado por lá também O apoio do nosso governo Do Paraná Rastro e do Júnior Toda equipe Alô da Arlanda Lá e o Moarão Assistindo a gente pela internet Obrigado a vocês Pelo Atlantis Levando a boi A Bairro no Carriçara Rodando o Toro Levando o tal Na contra mão Acorde Júnior Acorde Em cima da pinza Levou para parar No Toro Vai lá No Carriçara da Calvoi West Júnior Anderson Parou nele lá Ele é bom cantor E é bom cowboy A montaria em torno Você tem que movimentar o corpo É isso que ele faz Quando o Toro erga a frente Ele abaixa o troco O Toro manda anca Ele reage Deitando para trás Está vendo ele fazendo o pêndulo A montaria inteira Ele curva o corpo para frente Quando o Toro manda a traseira Ele reage Usando o abdômen Usando o movimento do corpo Para parar no Toro 86,25 Vamos ver que ele vai vir aí também Parteira dele para lançar o Toro Estamos em cima da pinta Um grande prestígio Com a estúpida Que de 2024 Amanhã Estamos na grande disputa final Vai lançar o Toro Agora se ela mandou A lupa pra um Da Texas Ganjou Enquanto o bonecado Aproveitando o Toro Na contra mão Walter Dias Ele joga o chapéu e comemora Retroceder-se nunca Render-se jamais E que ritmo de montaria O Toro erguendo bastante a traseira No giro Ou seja Pulando de pico Também na anca do Toro Chega quase batendo as costas do boiadeiro Olha a envergadura E ali meus amigos No final Ele poderia ter se entregado Ali que está o lance do boiadeiro Ele foi para a lateral E segurou Alguns segundos preciosos Para ouvir o toque da buzina E garantir uma avaliação Em busca de uma vaga na final A maior nota desse round 88,50 Nós somos ACR